Famosos que são cristãos e frequentam a Igreja Católica, o último dessa lista vai te deixar de boca aberta. Roberto Carlos, o cantor, líder da Jovem Guarda, sempre foi devoto de Nossa Senhora Aparecida. Durante sua carreira, a fé ultrapassou as orações e o rei passou a incorporar músicas religiosas ao seu repertório. Ana Maria Braga, a apresentadora, é devota de Nossa Senhora Aparecida e também de Nossa Senhora de Fátima. A relação de fé da apresentadora com a santa ficou mais forte após ela enfrentar um câncer. Durante o tratamento, ela afirma ter ficado muito íntima de Nossa Senhora e desde então ela é muito grata à santa. Antes de eu falar o último nome da lista, deixe nos comentários a igreja que você frequenta, Tata Wernick. A apresentadora e humorista Tata Wernick é devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela usa a...